Consolador Meu peito Sinto sair Consolador Diga, mora em mim Mora em mim Sinto vazio Sinto vazio Quando estou Longe deste Me toma O meu coração Nas breves Que virei Vem me cedei 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 Diga, mora em mim Vem me cedei 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 Seus grupos ficam além de ver Quando a minha alma se tornou Eu torci a minha força pra seguir Quando o meu coração se tornou Eu torci intercessora O meu ajudador, o meu consolador E Ele nos consolarou Não sai daqui O meu peito dói O meu peito dói A minha alma chora Não sai daqui O meu peito dói O meu peito dói O meu peito dói Espírito Santo eu não posso viver Longe De ti A minha alma chora O meu peito dói Obrigado.